A CIDADE NO BRASIL Caros amigos, estamos aqui reunidos hoje para celebrar em conjunto o casamento da Tamara e do Pedro. Este é um dia muito especial, há muito sonhado e há muito aguardado pelos noivos. Se existe um amor verdadeiro deve ser como o vosso. Consegue passar por todas as fases, desde o instável amor adolescente que segue para um desafiante amor de estudante até à fase onde está agora. Amor adulto, consciente e amadurecido. Que a vossa casa seja um castelo, uma fortaleza onde o vosso amor cresça e onde apeteça sempre voltar. Onde à sua espera estará uma caneca de chá num dia frio ou uma limonada num dia quente como este. Este casamento é um dos passos mais importantes da nossa linda história. Não poderia estar mais feliz por ver este sonho contigo hoje. Posso ser uma pessoa indecisa em praticamente tudo. Mas, desde que te conheço, nunca tive dúvidas que és o grande amor da minha vida. Adoro quando me fazes rir, quando me fazes sonhar e olhar para o nosso futuro. É com uma grande felicidade que vejo este futuro, sabendo agora que vou partilhar contigo o resto da minha vida. Sabendo que vou amar ser a mãe dos teus filhos. Prometo que vou fazer tudo para que sejas o homem mais feliz do mundo. Prometo tentar sempre perceber-te, mesmo quando acho que não tenhas razão. Dar-te valor, admirar-te e respeitar-te. Amo-te muito. É com muita felicidade que, após 13 fantásticos anos, estou aqui a casar com a minha melhor amiga. Aos meus olhos, a mulher mais bonita do mundo. Com quem amo fazer tudo na vida e com quem estar mais perto ainda me faz gostar mais. Lembras-te da primeira vez que nos vimos? Logo ali, sem saber, senti no coração o olhar de um sorriso apaixonado, que antecipava um futuro maravilhoso. Obrigado pela pessoa que me ajudaste a ser. Pelo sonho, sem nunca pedir nada, me ajudaste a alcançar. E por partilhares a tua bondade, carinho e espírito positivo, sempre a acreditar que tudo é possível. Passarei a vida a retribuir o teu amor. Que não tenho palavras para exprimir, como o que farei nunca será suficiente. Te recorde com saudade o nosso passado. E sei que ao teu lado, viveremos momentos ainda mais memoráveis. És a minha maior aventura e tudo farei a ser a tua. Desejo-te que seja o casamento com que sempre sonhaste. O meu já começou a ser hoje, ao acordar e te ver. Hoje e para sempre, teu eternamente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?